Eu fiquei muito frustrado Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcos do Portugal Paralelo Vim aqui trocar uma ideia com vocês Gravar um pouquinho do meu dia Como tá sendo aqui, beleza? Minha moto, ela tá acendendo a luz pra troca de óleo Eu pesquisei no Google lugares pra troca de óleo de moto Eu achei um e era longe da minha casa Eu levantei, fui até o lugar E não troca o óleo da minha moto Ele só troca o óleo das Harley E a minha é uma cinquenta cilindradas Eu fiquei muito frustrado Porque é algo que eu já tava pensando muito sobre viver aqui Não só aqui em Portugal, eu digo morar em outros países e tudo mais As dificuldades que a gente tem Por exemplo, no Brasil eu sempre tive moto e era muito fácil eu encontrar qualquer lugar pra trocar o óleo dela Mas aqui em Portugal, em um novo país É muito difícil Porque eu não acho, eu não encontro um lugar que troca o óleo da moto assim tão fácil Eu tive que pesquisar no Google, não aparecem muitas opções Andando pela rua não é algo que eu veja No Brasil, por exemplo, pelo menos onde eu morei Em qualquer lugar que eu ia, até posto de gasolina às vezes eles trocam o óleo E aqui não, aqui não é assim E não é só sobre a troca do óleo É sobre muitas outras coisas, sabe É bem difícil pra um imigrante viver esse desconhecido Sair dessa zona de conforto mesmo Eu parei minha moto ali E vim aqui dar uma volta perto desse rio, dar uma caminhada Pra distrair um pouco a cabeça, passar um pouco da frustração Bem irritado, mas como eu disse, não é só sobre a troca do óleo da moto Pelo menos esse lugar transmite um pouco de calmaria O que eu também quero falar pra vocês é que assim Desde criança, meus pais sempre mudaram muito de cidade Então eu tô habituado já, tô acostumado Sempre começar do zero de novo Começar uma nova escola Começar um novo ciclo de amizade Um novo lugar, conhecer um novo lugar Então eu já tô acostumado a isso desde criança Minha vida inteira sempre foi mudando de cidades Quando eu, lá pelas casas dos meus 20 anos Eu já saí da casa dos meus pais e fui morar sozinho em outras cidades E mesmo morando sozinho, eu sempre mudei muito de cidade pra cidade Então, sempre recomeçar do zero pra mim Sempre foi muito tranquilo Eu já estava acostumado com isso Mas eu vou falar pra vocês uma coisa, gente Viver aqui, na Europa, em outro país Outro continente, outra cultura É muito difícil, não é fácil É tudo muito difícil, gente Particularmente, como eu disse Eu já estava acostumado a ter essa vida de mudanças E de recomeços Mas é que pra mim não tá sendo fácil Queria compartilhar isso com vocês É algo que eu tô sentindo agora Que tá muito forte pra mim E queria vir aqui e contar isso pra vocês também Mostrar essa realidade minha Pra mim, que desde criança Tô acostumado a mudar de cidades Eu imagino pra quem Às vezes nunca nem mudou da cidade Nasceu em uma cidade e viveu a vida toda lá E agora tá vindo pra um novo recomeço em outro país Se preparem porque não é fácil, é muito difícil Esse recomeço vai ser muito doloroso E eu digo assim, na mentalidade mesmo É... Vai te dar ansiedade Vai te dar sintomas de estresse mesmo De frustração, igual eu tô sentindo agora Tô me sentindo frustrado Algo que eu posso dizer É que assim Em qualquer lugar do planeta que você vá Viver é trabalhar e ter seu horário Seu descanso, seu momento de lazer também Isso é normal pra qualquer lugar que você vá Trabalhar e viver Mas assim, não é só isso também Isso a gente faz em todos os lugares Realmente é tudo igual É tudo igual Tem a ver mais com Sentimentos Tem a ver mais com os sentimentos E a forma que você lida com eles Com a saudade Com os novos desafios Novos aprendizados Situações que você vai ter que lidar mesmo No seu dia a dia Igual eu agora Mas o que eu quis dizer A questão do óleo da moto Não é só A frustração do óleo da moto É no geral, entendeu? Mas eu acho que é normal também Eu sei e sabia que eu passaria por isso Mas achei que seria mais fácil Por eu ser uma pessoa que A vida inteira Foi de recomeços E... Mas não tá sendo Tá sendo bem difícil Mas eu acho também Acredito muito em fé em Deus Que vai ser passageiro Que esses sentimentos Essa frustração Vai passar Não vai ser Algo presente Por muito tempo Tô dando uma voltinha aqui Já vou... Vou ver se eu vou procurar um... Um lugar que troque o óleo Ou eu mesmo vou tentar Comprar a chave da moto E tentar trocar o óleo dela Comprar um litro de óleo E colocar nela É... Em geral é um pouco disso É de você se reinventar E descobrir como fazer as coisas Sozinho, de repente Entendeu? Como até mesmo eu tô dizendo De trocar eu mesmo O óleo da moto Essa semana eu tenho pensado muito Sobre a palavra Arrependimento Eu me questionei muito essa semana Se eu me arrependi de ter vindo pra Portugal É... O que eu posso dizer É que No Brasil Eu tinha minha família próxima Eu tinha meus amigos As pessoas que eu conhecia É... Qualquer conhecido mesmo Não que fossem amigos Mas era uma pessoa conhecida E... Eu tinha meu emprego Era um ótimo emprego Eu tinha minha casa Meu espaço Basicamente eu tinha minha vida E... E não é só Sobre... É... Essas coisas físicas Entendeu? É... Não sei explicar É... No Brasil... Tinham Eu sou habituado com tudo No Brasil E nós somos Nós nascemos lá E fomos criados lá É... Do clima Do ambiente Da rua Eu quero trocar o óleo Eu sei que qualquer lugar Eu vou achar E tudo mais E aqui É tudo muito novo Gente, pra vocês terem ideia Até a farmácia é diferente, tá? Quando eu quero comprar um remédio É... O acesso é muito difícil Por exemplo Parece que a farmácia Não tem... Remédio Parece que a farmácia É só produto de beleza É... Pra skin care Não sei o que E tipo... Não tem igual no Brasil Aquelas farmácias imensas Cheio de prateleiras Cheio de remédio Você vai lá e escolhe seu remédio Pra gripe E tá tudo certo Não, não tem isso É muito diferente Tudo é muito diferente aqui Eu tô dando... Exemplos bobos, tá? Exemplos super bobos Mas... Que afetam É... No que a gente tá habituado Afeta no psicológico Afeta em tudo E a gente vai... Que a gente nem percebe Que... É questão de tempo Pra se acostumar também Sobre ainda... Sobre se arrepender É... Eu não me arrependo Porque... É algo que eu sempre quis fazer É uma experiência que eu sempre quis ter na vida De morar fora do meu país Viver em outro país E... Então... Eu não me arrependo Eu não gostaria de envelhecer E saber que eu não fui atrás dos meus sonhos E descobrir como poderia ter sido Isso eu iria me arrepender com certeza É... Então eu não me arrependo de vir pra Portugal Mas assim... A experiência é... Tem sido... Alguns momentos dolorido E... Faz parte do recomeço Mas... Ao mesmo tempo É... Difícil você deixar algo estável Pra viver uma experiência Que... Que te... Passa por momentos... De dor Entendeu? E... Talvez a palavra também não seja dor Mas seja desconforto Acho que desconforto é a palavra É... Eu estou saindo da minha zona de conforto E isso é... Que é difícil Mas não é... Não que seja dor, tá? É... Mas... Pelo desconforto mesmo Peço desculpas Tipo... Não me julguem É... É um sentimento meu Sentimento que eu estou tendo agora É... Mas eu queria deixar... Compartilhar isso com vocês Para mostrar que também Nem tudo são mil maravilhas Que... Tá tudo ótimo É... Tá muito... Graças a Deus tem... Deus tem me abençoado demais Grandemente Portugal Tenho sido recepcionado Muito bem aqui também No meu trabalho E tudo Mas assim... Queria mostrar para vocês Que... Às vezes é difícil É... Que não é fácil realmente Por... Mais que eu seja Uma pessoa habituada A viver de recomeços Como eu contei para vocês Ainda assim Tem sido difícil para mim É... Uma nova língua Até hoje eu ainda tenho dificuldades Em entender Enfim... É tudo sobre também O vídeo anterior Que eu postei Falando sobre a minha adaptação aqui E... E é isso pessoal É... Isso que eu tenho para compartilhar Hoje com vocês Espero que vocês Estejam todos bem Que... Eu também fique bem Que logo... É... Esse sentimento todo Já tenha passado Que tenha sido... Algo... Para... Meu amadurecimento também Na vida Não só aqui no país Mas... Para a vida toda Beleza? É... Para quem me acompanha É... Obrigado Dá um like aí Para me ajudar E quem não me acompanha Se inscreve aqui no meu canal Para estar sempre vendo os meus vídeos Beleza? Valeu gente! Abraço! Tchau!